Tudo nos conforme, eu odeio essas vadia branca Chega cheirando cangote, menina safada, mãe pensa que é santa Acessório que ela gosta, é minha mão na garganta Não se faz de bobo, eu sei que você tá feliz Com um preto novinho que te banca Nego mais porque tá bravo, desconto minha vida Tá aqui olhando os cards aí, velho Oh, pare de ser bobo Ah, fi, tá bonito, hein, mano Tá iluminado, hein Diretamente na Bahia Ex-estaduais na conta Uma máquina de improviso diretamente dos fora do eu O trio dele na BDA saiu hoje Representando a Bahia Uma lenda Uma máquina Alguns conhecem como Caio Outros conhecem como Cobra K Joppa! 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 Não quero cortar a vibe da hora da final, tá ligado? Mas o Joppa é batalha sozinha? Joppa! 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 Diretamente da Zona Leste O MC mais carismático do mundo O bote era lá em cima, né? Uma lenda Uma máquina Segunda final seguida na Batalha da Norte Copiando as 4 Big 4 esse ano Bola pra cá A J Quem começa? Não abrocha o preste não Não, bate o preste não A J começa A J começa Joga o preste pra cima Você que não levantou o preste, levanta a mão pelo menos É o mínimo É o mínimo Vai celular, vamo que vamo pra final É aда É uma É uma Vai fugir Boo! Moreeee! Nessa situação, quem me devem sair? Ba-te consegue ser? Tem que saber quem digo em si hair? Ba-te consegue ser? Ba-te consegue ser? Oh, oh, oh… It terra decided go nha Our shape to become bl� Emensions Rima de três, dois, um, rima! Aí japa eu sei que cê é bom, tu não vou desmerecer esse meu reconhecimento Que você tem com os seus argumentos, com as suas rimas e com o seu talento Só que na batalha agora vai ser aqui, e você já sabe que isso daqui não é de igual Porque você já usou suas boas carteiradas, sobre seu estado e sobre seu estadual Então agora só vai sobrar o seu improviso puro, você sabe mano que você cai de maduro Porque eu sei do meu passado, eu sei do meu presente, eu sou eficiente pra garantir meu futuro E você sabe mano que eu já sou campeão, só de estar nessa final sem precisar me moldar Pois eu sou o AJ, o cara que gosta de mandar as rimas, mas nada nem um grito vai me mudar Isso, que eu preciso do meu parceiro só pra me identificar de uma rima de um bicho Dá pra ganhar pra meu vinho, mas se ele não tiver eu também não vou parar de rimar Pois eu já rimei num corte trancado, eu já rimei mano numa batalha vazia Então hoje eu tô vendo uma batalha lotada, isso é ser vencedor no seu dia após dia Realmente mal então, eu digo pra você aqui, eu sou o menor de Salvador Independente do resultado dessa final, você ganhando ou eu, eu já saio vencedor Sabe por que eu falo dos meus títulos? Porque eu vou além, hoje eu falo dos títulos que eu ganhei Porque hoje sacava que não era melhor que ninguém Todo mundo aqui já teve aquela fase da alta tentação General já se trancou no quarto e ficava parado na solidão Então, eu falo sobre o nacional Porque o nacional eu guardei no meu coração Mas o nacional pode vir ainda pouco Porque eu vou dar da cama já, senão você é campeão Não, eu agradeço por tudo que eu faço Mas só que eu dou uma batida Eu também te respeito, eu como MC Eu garanto que eu vou dar a vida Eu respeito o que você faz em cima dessa batida E acho que dá hora ele fazendo uma história Perdendo a segunda final seguida 3 votos Japa Japa 1x0 E tudo que vai E tudo que vai Tchau, tchau Mábal çok Sen şimdi Mas masses Dissema Mas Ide Mas Achei! O que vai te matar? Faz amor! Olha o flash! Bate o cara do pé! Bate o cara do pé! Dá por bem, bem faz amor! Olha o flash! Bate o cara do pé! Bate o cara do pé! Vai! Vamos ver em cara! Será que vai estar? Vai! Vou, 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 vou Dois, zero, assim, ó Lima de três, dois, um, e lá Foda-se a carteira dessa porra não me domina Sofri o nacional, o japa não se denomina Mas se eles me recolhecem, eu tô em cima Quem vai ser conhecido pelo nacional do que ser mais alto no sangue do que rima Que é você, eu nunca vi, sério, sabe por que você não tá carcerada? Porque se o assunto for carcerada, o AJ não vai falar nada Se eu falar vai ter várias batalhas que eu fui campeão E ele vai falar que ele consegue fazer um copo paraíba no chão Porque é isso que você faz, jogar um copo de água O japa é diferente porque eu demonstro mágica nas minhas palavras Você sabe que quando me vê ser some Sou mágico tipo um demótipo, porque você tem medo de falar meu nome O 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 Você é melhor que ninguém, todos os MC são capacitados Você é um MC monstro, te ganha lá no seu estado Eu sou bom porque aqui na batalha eu perdi duas final Então você é lenda, você perdeu três nacional Não adianta você me falar, agora ele vai me escolher Mas eu também vou te recutar, ele quer me falar de carteirada É meu parceiro, eu não sou melhor Carteirada eu também posso dizer que foi um dos únicos a ganhar os quatro Big Four É o que? É o que? Ele se derrubou, ele se derrubou, ele se derrubou Ele se derrubou Deixem o rote na casa, batalha da nós Amau, 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 Amau É o que? Aí, é o seguinte, o Aluário falou que ele não vai soltar o beat Enquanto a passa toda não fizer um silêncio pesado Porque esse beat Calma aí Deixa eu explicar a situação Deixa eu explicar a situação Levanta a mão pra cima Esse bolo aqui, tem duas parceiras conversando Tá na hora da final E as parceiras tá trocando ideia Joga a mão pra cima vocês, certo? O casal que tá se beijando também, joga a mão pra cima Porra, mano Mas aí, silêncio, silêncio, silêncio na prática Silêncio na prática Aí, aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Oh! 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 Mas tem cara! Tem cara! E se criticara! Não é mais cara! Deixa o morredão! Deixa o morredão! Eu não vim carisma pois a galera tava gritando o seu nome e pra mim tá tudo bem O novo só acaba quando o juiz afirta A batalha só acaba quando o jurado volta em alguém Pois eu vim pra fazer o meu trabalho E não vim para criticar ninguém Se tão gritando o seu nome é de se acabar Vão morrir, mas pra caralho pode gritar o meu também Sim, eu acredito que seus homens vão gritar Só que acho que você usa isso de argumento na batalha Mas vai realmente me poxar Gritaram meu nome, eu pedi pra eles não gritar Pois é que a batalha é diverso de verdade Então não vem poxar as rebuas que no ajota Que em nenhum momento eu duvidei da sua capacidade Eu negoci, 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 negoci O que você fez eu apoiar essa ideia? Eu falei que ele sabe o que eu grito no seu nome Mas eu não critiquei, eu abracei a plateia Você não entendeu? Isso é muito fraco e nessa verdade você é vagabundo Eles tão gritando seu nome, eu acho que você tá pagando o corpo de Luiz pra todo mundo Eles tão pagando o corpo de Luiz pra ninguém, aliás eu só pago meu papal Aliás eu não preciso ficar com a grana de humildão, rapaziada tão vendo minha questão Aliás moleque, você é monstro do seu estado, por isso você não desmerece quem tá desse lado Em nenhum momento eu pedi pra gritar meu nome, se eles gritaram se sentiu representado É exatamente, é o nome do papo e nessa batalha chama o pai além Só que o meu faraí no início do round, eu vou representar pra gritar meu nome também Porque na verdade você é muito fraco irmão, e aqui você não é sujeito Conquistar o público só que lhe entrega nada, peste o BBC, só que é ótimo prefeito Não, não sei lá se não prefeito, não sei por quê, eu sou um MC que está com de improvisação Em nenhum momento eu vou se envolver, eu acho que com um papelzinho falando pra vocês votarem na eleição Você falou que eles vão gritar o seu nome, vão gritar seu nome, de tanto ver você tomar tapa E eles vão gritar depois de eu perguntar, quem morreu pra jota, eles irem da chapa Por um cara, 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 um cara Depois é que você tá parando pra plantar, foda-se também vão operar pra carteirada Porque se eu falar a jota, ninguém sabe quem botou no mapa Nessa batalha eles vão falar, que foi tremei pro nacional Eu digo que ele merece tomar tapa Ele sempre vem com essa sua carteirada, agora você sabe que não se destaca E hoje é essa continuidade, você quer grito, só que o grito dele você vai tomar na lata Ele foi três vezes, ele podia ir pra mim, quem perdeu três vezes, o nacional? Aplausos 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 Calma aí, calma aí rapaziada, para aí rapidão, rapidão, para aí, rapidão Não vai pro reto, vou dar um salve aqui mano Mano, vocês sabem quando eu fico feliz em ganhar o bagulho, tá ligado? Só que tipo, isso daí, tipo Vai pro reto, eu nunca ouvi gritar em meu nome assim Quando eu ouço eu fico muito feliz Só que eu vou passar uma visão pra vocês Não só com o MC que acabou de ganhar o bagulho, tá ligado? Mas com o MC da batalha, mano Tipo, tava eu e o Japa aqui O Japa é um moleque extremamente capacitado, tá ligado? Não é à toa que ele foi três vezes pro nacional, mano Não é à toa que ele já tá lá de trio, tá ligado? Não é à toa que ele ganha com tudo, por todo lugar que ele vai Então rapaziada, eu fico muito feliz de vocês gostarem da minha rima Só que antes do round acabar, eu peço pra vocês não serem imparcial, tá ligado? Porque é uma batalha de rima E cada um tem duas rimas E essas duas rimas pode ser que acabe com o round Então, eu tô muito feliz de vocês terem gostado da minha rima Tô muito feliz de estar na final com o Japa Tô muito feliz de ser campeão na Norte Toma aí, toma aí, não vou pedir a pausa não Só vou dar mais um salve pra vocês Mas esse é em prol de vocês mesmo, tá ligado? Tipo, o bagulho acontece toda sexta-feira A gente tá vendo gente pra caralho aqui E antes nós tava lá e não tinha quase ninguém Então eu sempre agradeço que tem gente pra caralho Mas vou dar um salve Conforme tem gente pra caralho Vários pilantras se adequam ali no movimento, tá ligado? E fica só na surdina esperando uma oportunidade nossa Pra poder ganhar algo em cima Então rapaziada, direto, toda semana Tá tendo bagulho da rapaziadinha se juntar, tá ligado? E ficar tomando os outros a caminho do metrô Mano, olha quantas pessoas tem aqui, tá ligado? Tipo, realmente, eu não sou muito bom de conta Mas acredito que sejam umas trezentas Então eu só vou pedir pra vocês, rapaziada Vou dar dois salvinhos rapidão Primeiro eu agradeço por tudo, tá ligado? Eu agradeço por estar aqui Agradeço por conquistar esse espaço E segundo, eu peço pra vocês Tomarem muito cuidado na hora que vocês descer, tá ligado? Que não saibam a maldade do outro, mano Às vezes é meia dúzia de moleque que vai grudar você Vai acabar, acabando com a sua vida Por causa de um celular Por causa de 500 contos que você tem no bolso Então, se você puder Se junta com o seu pessoalzinho Volta pro metrô Pra chegar todo o policial em burro, tá certo? Deus abençoe vocês Obrigado por mais uma semana Bom, rapaziada, aí O pavio pegado, a visão foi passada Mas aí, lembrando o pavio que eu dei antes da final, Checo Espero o pavio acabar Espero a gente desmontar tudo Pra poder entrar aqui, mano Porque sem maldade A gente tem um trampo aí